Bem-vindas, bem-vindos, amados e amadas espectadores do canal Orações Abençoadas. Hoje damos início a uma jornada de profunda conexão e esperança, onde nos unimos em oração e fé. Este é um momento especial, onde buscamos a luz e o conforto que somente o Divino pode proporcionar. Em tempos desafiadores, onde as sombras da incerteza tentam nos envolver, buscamos refúgio no coração de Maria, Mãe Amorosa e Protetora, cujo amor é uma fonte inesgotável de conforto e cura. Convido cada um de vocês a relaxar, a se aconchegar neste momento de paz. Deixe suas preocupações de lado, permita que o peso do dia se dissipe. Respire fundo e sinta a presença amorosa que nos envolve agora. Que cada palavra que ecoa seja um abraço para sua alma, uma promessa de conforto e alívio. Neste primeiro dia em orações abençoadas, vamos nos conectar ao poder e à ternura do coração de Maria. Nele depositamos nossas angústias, nossas esperanças e nossos anseios por paz e cura. Durante os próximos sete dias, convido você a se entregar a esta jornada de oração. Que cada momento seja uma oportunidade para se reconectar consigo mesmo e com o Divino que habita em seu interior. Que esta jornada seja um lembrete do poder da fé e da perseverança. Um testemunho de que, mesmo nas tempestades mais violentas, há sempre um porto seguro à espera. Agora, enquanto nos preparamos para iniciar nossa oração ao coração de Maria, convido você a fechar os olhos, respirar profundamente e permitir que a paz que transcende todo entendimento encha seu coração. Que a jornada de cura e renovação que começamos hoje, aqui em orações abençoadas, seja uma fonte de conforto e inspiração em sua vida. Que a paz e a luz divina acompanhem você em cada passo desta jornada de fé e esperança. O Senhor Jesus esteja ao vosso lado, para vos defender, dentro de vós, para vos conservar, diante de vós, para vos conduzir, atrás de vós, para vos guardar, acima de vós, para vos abençoar. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém? Oremos. Coração doloroso e imaculado de Maria, Eu me abandono à solicitude do vosso amor maternal e peço o vosso poderoso socorro. Vim de ajudar-me, assistir-me, amparar-me, ensinar-me e levar a minha cruz com Jesus, a unir os meus sofrimentos aos Dele e ao vosso coração doloroso. Eu vos consagro a minha alma com os seus pensamentos, os seus temores, as suas angústias, os seus desejos. Deus, ajudai-me a ser fiel ao Espírito Santo e a nada perder dos meus sofrimentos. Eu vos consagro o meu corpo com as suas fraquezas. Por vós, eu grito a Jesus, Senhor, se quiserdes, podeis curar-me. Mas eu quero, como vós, abandonar-me à vontade de Deus e acreditar no Seu amor. Senhor, eu vos consagro todo o meu ser, as minhas ações, as minhas fraquezas, as minhas penas, a minha vida, a minha morte. Solicito a vossa assistência maternal para todos os que sofrem. Coração doloroso e imaculado de Maria, Eu vos agradeço que sofrestes por nós. Rogai por nós, intercedei por nós. Ajudai-nos, socorrei-nos, protegei-nos, conduzi-nos a todos ao céu. Amém. Amém. Amém.